...parada pra isso, tá? Porque ela é afetada. Tá acabando, né, pessoal? Teste, três horas da manhã, tá? Aqui é a mesma pessoa, por mais que não pareça, tá? Isso aqui é a primeira vez que ela... Isso aqui são exemplos de pessoas nos Estados Unidos, tá? Primeira vez que ela foi dentida com drogas, tá? Aí aqui, foi passando os anos, certo? E essa aqui foi a última vez. Pode ver como que a pessoa tem uma degradação da pessoa. A pessoa fica em estado, parece um zumbi, nada velho, tá? Ou seja, a pessoa tem lá 30 anos, mas tem a aparência de 60, 70. Aí o cara vai perguntar, o que você tá fazendo? Tá trabalhando na carboaria, tá? Colocando carbo nas costas de dedo, então não fica uma mulher. Arrebenta o que organiza o cara, tá? Olha aí. Mesma mulher de 2003, mesma mulher de 2007. Tá? Aí às vezes você pode falar assim, ah, mas isso aí é maquiagem, maquiagem, né? Bagançar o cabelo do André, meter a maquiagem lá e falar. Cara, não tem pra ver, porque eu viro até aqui, saí da minha cidade lá, né? Caramba, eu vou contar mentir com isso aí. Tá? Olha aí. É, parece um zumbi. É, parece um zumbi. Você pode ver como que a pessoa vai, é... se degradando. Por quê? Lembra a questão da autoestima, lembra a questão do domínio próprio, tá? A pessoa perde isso. Mas ela perde porque ela quis? Não, pessoal. Por isso que a família tem que estar de mundo, tá? A pessoa não deixa de fazer as coisas porque ela quis, porque ela perdeu o domínio das coisas. Tá bom? Eu sabia que também, durante... Eu não sabia muito que a gente teve. É... Nesse momento, vai pagar a boca, a pessoa até se mata. Porque ela não quer se ter isso. Né? Ela não vê solução também. Como é que eu vou viver sem a droga? Eu já passei por isso. Eu falo, por exemplo, nem achando que essa país seria uma vantagem. O que eu ganho é ser usado com a história. É assim. Eu acho muito importante esse relato seu, porque ele vem só somado, só agregar. Não foi. É que você não está dando salto com o seu? Pronto, você é. Tudo bem? Você gosta só? É de igual, você não. Mentira? Olha aí. Ah, veja. São pessoas novas, mas a droga hoje, infelizmente, como a Sueli mencionou no começo, ela está indo cada vez mais cedo, tá? São crianças, que estão fazendo uso de droga, porém, nós também temos adultos, temos idosos, tem pessoas de toda a faixa etária, tem pessoas de toda a classe econômica, não é porque o cara é pobre que ele usa droga, tá? Tem muita gente rica usando droga, e muita gente rica, muita gente importante, muita gente de influência, tá? Inclusive, em questão de pessoa que deveria estar trabalhando contra isso, está fazendo uso. Tá bom? Em 23 de agosto de 2006, nós tivemos aqui no Brasil a implantação dessa lei, ainda no governo Lula, tá? Lei 11.293, conhecida como Lei Antidrogas, ou Lei das Drogas, tá bom? Eu vou pedir licença pra vocês, que eu vou abrir um outro arquivo aqui, que eu vou falar sobre alguns aspectos dessa lei. Tá acabando, hein? 9 e 20, ó. Então, a lei tá aqui, ó. ela foi sancionada pelo Lula, então não vamos entrar no mérito político da coisa, mas, pra quem gosta do Lula, foi uma das coisas boas que ele fez, pra quem não gosta, foi uma das únicas boas que ele fez. Não fiz, tem que ter porra uma coisa, tá? Então, olha lá, o Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas, então nós temos uma legislação, um país, lembra? Eu falei, ah, o Brasil é bom a gente fazer lei, ó, fazer lei com mais, beleza? Então, existe uma lei, tá? Existe uma lei que vai tratar dessa situação de drogas, políticas drogas, ó, roubindo, políticas públicas sobre drogas, muito drogado não, nem coca-tunei. Olha lá, o Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas, acertei, parece que é um troca lindo. Tem a finalidade, olha lá, de articular, integrar, organizar, coordenar, né, atividades relacionadas com prevenção do uso indevido, a atenção, e olha aqui, reinserção social dos usuários, ou seja, tirar o cara da droga e colocar ele de novo na sociedade, porque quando o cara passa a fazer uso da droga, ele fica o quê? À margem da sociedade, fica jogado, fica largado, né, por isso que é um marginal, está à margem da sociedade, né, pode ver que entra governo, sai governo lá em São Paulo, ninguém dá jeito naquela tal de Caracolândia, dá pra ir embora, dá pra demais, agora a pergunta tem que ser feita, vocês acham que alguém está afim de acabar com ele lá? Aí que está, se alguém tivesse afim de acabar, ele tinha acabado, agora o que a gente vê lá? Salvo algumas, algumas raras exceções, você vê que lá sendo tratado com um problema da polícia, chega lá a polícia, a cavalaria, o nevo com escudo, pau e bomba, expulsa de todo mundo, joga a sujeira pra baixo do tapete, depois volta o mundo, depois volta o mundo, não é? Como é que faz? Então existe, tá, uma lei pra tratar a sulíça, olha que interessante isso aqui, os princípios desse sistema nacional, respeito aos direitos fundamentais da pessoa humana, tá, você não respeita a pessoa humana, o indivíduo, especialmente quanto a sua autonomia e a sua liberdade, então, lendo isso aqui, eu posso partir do princípio e falar aqui, se o cara quiser usar droga, ele tem o direito de usar droga? Sim, ele é um indivíduo, ele é uma pessoa, ele sabe o que ele faz com o corpo deles, tá, vocês estão entendendo isso aqui? O Estado tem que respeitar, se a pessoa quiser usar droga, tá, 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 o Estado, por aqui também, vai ter o dever de tirar essa pessoa dessa condição, tá, respeito à diversidade, às especificidades populacionais extremas, promoção de valores éticos, culturais e cidadania do povo brasileiro, reconhecendo-os como fatores de proteção para o uso indivíduo de drogas e outros comportamentos relacionados, não entendi nada, vou tentar explicar, por exemplo, se a gente for até a Bolívia, se a gente for até o Peru, lá é costume cultural da pessoa mascar folha de poca, é um costume, é cultural, não tem como ser proibido isso lá, tá, o que ele está falando aqui é que se em determinado local tiver o costume daquele povo, vamos supor, tem uma região do Brasil, surge lá, tem um povo que há séculos vem fazendo um chá de maconha e é da cultura lá no local para uma comunidade e tal, e o que o governo faz isso? Está entendendo? É isso que ele está falando, tem que respeitar as particularidades de cada povo, de cada local, crenças, crenças, exatamente, tá, então a promoção de consensos nacionais de ampla, ampla participação social para o estabelecimento dos fundamentos e estratégias do Sinaje, tá, essa lei ela já foi alterada algumas vezes, é, nesse inciso quarto aqui, ó, aconteceu uma tragédia essa semana, tá, aí vai uma opinião minha, opinião pessoal, tá, o atual presidente do Brasil, Jair Messias Bolsonaro, ele determinou que não se pode mais ter participação da comunidade, da sociedade, na questão de, é, dar uma opinião sobre como o Estado tem que fazer essa política sobre droga, ou seja, parte do princípio que só quem está no governo vai opinar, como que era antes? Nós tínhamos lá, é, um professor, nós tínhamos psicólogos, nós tínhamos assistentes sociais, nós tínhamos estudantes, nós tínhamos cientistas, nós tínhamos pessoas de várias parcelas da comunidade, várias áreas da comunidade que eram indicadas para estar lá auxiliando, olha, eu acho que é importante isso aqui, eu acho que é importante que agora não tem mais, é só a gente que o governo, e isso é uma tragédia, uma coisa aqui, foi? Ele renovou esse ciclo aí? Esse ciclo sim, ok, na verdade, como é que ele renovou, ele tem um conselho nacional de políticas sobre drogas? É, na verdade, não vale, não é que revoga, ele altera, tem que revogar, isso, mas na verdade, qual que é a ideia do governo? É que as pessoas, a comunidade, não vai participar mais, é lei, é lei, é lei, é lei, é lei, é lei,